Trabalhando e eu, e pra mim foi onde eu comecei a me desinibir mais, onde eu comecei a perceber que minha música realmente era a música que poderia estar no lugar, por onde eu estava passando também, eu poderia ter que deixar a música por ali. E foi nessa que com o tempo eu fui desinibindo, fui cantando, fui me apresentando, né, em alguns lugares e tudo, até surgiu a oportunidade de gravar o primeiro disco, que foi o Jardim da Fantasia. Jardim da Fantasia, que aliás nós estamos num jardim, na Casaros, né? E essa casa maravilhosa. Maravilhosa, Casaros Bifi, Ana Valéria, William, receberam a gente muito bem. Que bacana, que maravilha, Jum. E principalmente pra estarmos aqui gravando esse documentário nosso, essa reportagem, e ao mesmo tempo comemorando os seus 60 anos. Agora, claro que talvez a música de maior referência que você tenha, tem várias, o Paulinho é um grande poeta, inclusive tem vários livros publicados também, não é? Mas, Jardim da Fantasia, que foi o primeiro disco seu lançado por uma gravadora de nome na época, né? Na época era RCA, depois passou a virar Ariola, depois foi transformada, acho que hoje é Sony Music, se não me engano. Certo. E aí a sua música foi propagada, o Brasil inteiro cantou a sua música. Agora, a sua música mesmo é conhecida como Bem-te-Vi, essa música aqui. Que é o Jardim da Fantasia. É, é o Jardim da Fantasia. Vamos cantá-la? Vamos cantar agora? Vamos. Vamos, podemos cantar. O Jardim da Fantasia, você quer deixar a ave cantadeira pro final? Vamos fazer a ave cantadeira? Vamos fazer a ave cantadeira. Não é? Deixa para o final o Jardim da Fantasia, porque nós temos público aqui hoje também. Maravilha. É bom que a gente estava falando de festivais, né? Essa música, eu ganhei o primeiro festival que aconteceu em 1980 em Itaubim, né? Nossa querida cidade, Itaubim. Itaubim, conheço. E aconteceu o primeiro festival lá em julho de 1980, e eu ganhei com essa música. E lá vou eu nessa estrada Desafiando o coração Cantando em prosa o canção Feito uma ave cantadeira Vocês querem mais, Paulinho Pedra Azul? Eu também. Semana que vem eu mostro a segunda parte desse...